Alô Brasil, claro, nós já estamos de volta, Terra Brasileira, TV Leão, pra você direto e o rugido. Algumas coisas a gente tem que conversar e nós vamos conversando nesses próximos rugidos aqui da TV Leão. A primeira é o esquema asqueroso, vergonhoso, criminoso, assassino dessas pessoas que estão vendendo remédios falsos contra o câncer pela internet. Prenderam em Brasília, prenderam em Rio de Janeiro, prenderam em São Paulo. Isso aí é uma máfia internacional, isso aí é um esquema internacional. Tem até geração de... tem geopolítica no assunto, tem um monte de coisa aí. Nós temos que determinar em que posição geográfica estão saindo esses remédios falsos contra o câncer. assistiu um filme esses dias aí que diz que é uma rede internacional poderosíssima. Atenção, qualquer coisa você denuncie na Polícia Federal, pode ligar, ou liga o 90, ou liga aqui pra TV Leão, viu? Nós vamos pôr o telefone aqui da TV Leão, ou entra no WhatsApp da TV Leão, denuncie. Não perca tempo, assassinos asquerosos. Tem gente na Ásia, tem gente na América do Norte, tem gente aqui no Brasil, em várias posições do Brasil, tem gente na Argentina, tem gente no Chile, até na Patagônia. Você se liga, remédio pela internet não tem garantia, a não ser que seja garantido pelos governos, pelo pessoal todo aí que controla isso. Pelo amor de Deus, e contra o câncer, não é que as pessoas buscam isso aí de uma forma desesperada, de esperança. Como o remédio aqui de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, de São Carlos, perdão, de São Carlos. Tá fabricando já, né? Já estão fabricando, parece que vão distribuir. Voltei, estamos de novo no assunto, estamos de novo no assunto. Denuncie, não deixe barato. E olha, não tem governo que controle isso, não existe possibilidade. Porque tem gente dentro dos governos também fazendo esse tipo de... Ih, é tudo um negócio, se você soubesse um fiozinho da meada, dá pra arrepiar o fio do cabelo. Com certeza. Outra coisa é seu Delcídio Amaral, hein? Então, ele disse que se perder o mandato de senador, ele tem que perder? Falta de decoro parlamentar? Vagabundo entrou num esquema de corrupção danado? E agora tá ameaçando os outros senadores, que se votarem nele pra ele perder o mandato, agora aí, né? Ele vai denunciar e diz que não vai ficar mais da metade do Senado e da Câmara. Então, aquilo ali o que que é? É uma gangue? Agora que você tá sabendo, como? Você votou em bandido? Você colocou no Senado e na Câmara dos Deputados bandidos? Ah, você não sabia? É o tal negócio. Não se pode alegar, não sei se você sabe, pela lei, você não pode alegar a falta de... O desconhecimento da lei. Você passa a ser bonivente e criminoso também. Outra coisa é seu Delcídio Amaral, hein? Ele disse que se perder o mandato de senador, ele tem que perder? Falta de decoro parlamentar? Vagabundo entrou num esquema de corrupção danado? E agora tá ameaçando os outros senadores que se votarem nele pra ele perder o mandato, agora aí, né? Ele vai denunciar e diz que não vai ficar mais da metade do Senado e da Câmara. Então, aquilo ali o que que é? É uma gangue? Agora que você tá sabendo, como? Você votou em bandido? Você colocou no Senado e na Câmara dos Deputados bandidos? Ah, você não sabia? É o tal negócio. Não se pode alegar, não sei se você sabe, pela lei, você não pode alegar a falta de... O desconhecimento da lei. Você passa a ser bonivente e criminoso também. A culpa não é só deles, são vagabundos. O corrupto e o corruptor, vagabundo. Mas a culpa também é nossa. É nossa, principalmente, que votou o nosso, que colocou o nosso, que enfiou o desgraçado lá. Então, tome cuidado com o que você tá fazendo. Agora, que prato cheio pra Polícia Federal, hein? O que vai sair de ônibus com sela dentro, de ônibus com grade ali? Senado, Câmara dos Deputados. Pode ir descendo, pode sobrar pra alguém. E a Polícia Federal tá investigando, e a Promotoria também tá investigando, e a Lava Jato tá investigando. 24ª, 23ª edição de prisões. Ó que coisa medonha. Hã? Eles estão investigando, porque eles querem chegar... Um denuncia o outro. Ó, tá indo, ó. Um tá denunciando o outro. A Veja já saiu uma matéria agora falando do chefe e da madame. Eles estão chegando, eles vão chegar. 40 bilhões! A corrupção, o rombo da Petrobras. E vem as outras empresas aí atrás que a gente ainda não sabe. Você vai levar mais susto ainda. E eu vou rugir muito ainda por você. TV Leão, a nova cara da web. TV Leão, a nova cara da Petrobras. TV Leão, a nova cara da Petrobras. TV Leão, a nova cara da Petrobras. Obrigado.